No Tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação atualizada de Funes Mori. Eu sei que muitos perguntam sobre a situação do Funes Mori, vai vir ou não para o Grêmio e essa novela que não se termina. Temos atualização agora e é boa, tá? Mas antes eu quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, vai lá e te cadastra no link que está no comentário fixado. Por isso, ajuda o canal No Tag aí, mano, te cadastrando na aposta ganha, porque se tu te cadastrar lá gratuitamente, tu já vai ganhar dinheiro. Ganha R$ 5,00 só de te cadastrar e ainda vai ter a primeira aposta grátis. Aposta ganha, que também patrocina as eliminatórias da Copa e também o Brasileirão. Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre o Funes Mori. Antes de falar, eu quero lembrar também que hoje, às 8h30 da noite, vamos estar ao vivo no Papo Copeiro, falando com o CEO, o Rodrigo Firavoante, que é o presidente aí do time do Grêmio de Esportes. A gente vai falar bastante aí sobre os projetos futuros do nosso Grêmio no Esportes, que é um cenário novo para o time tricolor. Vamos falar então agora sobre Funes Mori. Saiu agorinha a informação. José Antônio Noriega, presidente do Monte Rei, falou sobre a situação de Rogério Funes Mori ao portal La Opinion LA. E deixou claro, o centroavante de 32 anos está com a oferta do Grêmio na mesa e tudo indica que o seu futuro será no Clube Gaúcho. O dirigente aguarda um desfecho nos próximos dias sobre esta negociação envolvendo Funes Mori. Galera, é aquela coisa. Lembra que eu falei? Que aquela entrevista que o presidente do clube do Monterrey deu foi meio estranha, que parecia um blefe até pela questão da proposta que o Grêmio tinha feito, que parecia um blefe justamente para o Grêmio se mexer e se quisesse mesmo o jogador que fosse atrás com uma proposta melhor. Dito e feito. O Grêmio aumentou a sua proposta, trouxe uma proposta melhor para o jogador. Tudo indica que seja um contrato de mais tempo também, que o jogador queria. Um contrato de três anos ou mais, no mínimo três anos. E isso pode estar balançando o jogador para vir para o Grêmio. O Grêmio que vai jogar uma Libertadores, o Grêmio que teve Luizito Soares na temporada passada. Então ele pode dar continuidade ao trabalho de Luizito Soares, como a gente já tinha falado, eu e o Felipe aqui no Noteg Talks, nas lives que a gente faz toda segunda-feira, mas nessa semana foi na terça. Então o Funes Mori está muito próximo do Grêmio. É uma ótima notícia. Ah, mas o Grêmio perdeu o Soares e vai trazer Funes Mori. Quem é Funes Mori? Gurizada, vocês querem o quê? Lewandowski? O Cavani? O Neymar, o Messi? Cara, esquece. A gente tem que pegar jogador que tenha bons números atualmente, e que esteja jogando bem atualmente, Funes Mori é esse jogador. Então, antes de criticar, vamos ver ele jogar no Grêmio. E vamos apoiar ele, né? Porque tem muita gente comparando com o Churim. O Churim não tinha nem metade dos gols que tem o Funes Mori. Então, menos, bem menos, tá? É bem diferente a situação. E aproveitando, eu quero falar também aí do goleiro para o Grêmio em 2024. Saiu uma informação hoje na Gaúcha ZH sobre o Andrada. Ele mesmo, ex-Boca Juniors, ex-Lanus, jogador aí que a gente trouxe há um tempo atrás também a informação de que era o quarto goleiro que o Grêmio estava buscando. O primeiro era o Cássio, depois o Santos, depois o João Paulo dos Santos, e por quarto seria o Andrada. Por quê? Primeiro, o Cássio, goleiro experiente, cria da base gremista, um jogador que recusa comentários sobre ele, campeão mundial pelo Corinthians, um ótimo jogador, porém é um goleiro que tem a sua história no Corinthians, quer bater recordes lá no Corinthians como o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Então ele deve continuar lá, até não sei se já não saiu a renovação, então o Grêmio estava esperando por isso. Depois tinha o Santos, goleiro reserva do Flamengo, que foi campeão da Sul-Americana já pelo Atlético Paranaense, é um bom goleiro, mas não estava na sua melhor fase, pelo menos o Flamengo entendia isso. E esse goleiro que está hoje negociando com outros clubes também, tem outros clubes interessados no Santos. E aí depois tinha o próprio goleiro do Santos, que é o João Paulo, que parece ter renovado seu contrato lá com o Santos. E em quarto colocado, a quarta posição dos goleiros, pretendidos pelo Grêmio, era de fato o Andrada. Só que o Andrada é um goleiro estrangeiro, então o Grêmio estava colocando como última opção um goleiro estrangeiro, porque pensa que tem que trazer outros jogadores estrangeiros também. E aí o queimar um jogador estrangeiro com um goleiro, será que seria bom? Então o empresário agora do Andrada trouxe a informação que confirma a investida do Grêmio pelo goleiro argentino ex-Boca Juniors, o Esteban Andrada, 32 anos, e ele também é jogador do Monterrey, então a princípio viriam Andrada e Funes Mori, seriam dois jogadores vindo aí do Monterrey, já faziam um pacotão, né? Então o Grêmio procurou o staff do goleiro, que foi destaque do Boca aí em 2018 e 2021, e está na mira do Tricolor. O representante do goleiro, o argentino Luciano Micotra, falou para as gaúchas e agar o seguinte, houve contato do Grêmio manifestando interesse em Andrada, e o clube ficou de procurar a direção do Monterrey, já que o atleta tem mais um ano e meio de contrato. Depende agora de o Grêmio apresentar uma oferta econômica, algo que ainda não ocorreu. A negociação está longe de ser simples, o Monterrey pagou cerca de 5,5 milhões de dólares pelo Andrada para o Boca Juniors. É uma bagatela, né? É dinheiro pra caramba. Pagou aí pelo goleiro Andrada. E por enquanto, o goleiro segue no radar, mas ainda não tem uma proposta do Grêmio. Lembrando que o Andrada também jogou contra o Grêmio, no Lanús, e é um goleiro que é experiente, é um goleiro que tem bagagem, é um bom goleiro, destaque em alguns anos pelo grande time do Boca Juniors. E agora o Grêmio está correndo contra o tempo para ir atrás de um goleiro, que não é uma posição fácil de achar no mercado. Ah, mas tem o Kaique. Cara, o Kaique é um goleiro novo e pode ser revezado quando o principal se machucar ou quando tiver alguma outra partida mais importante no meio da semana e puder revezar com o goleiro titular. Não que o Kaique não tenha potencial para ser titular, mas pode acontecer o que aconteceu já com outros goleiros, de colocar na fogueira e aí o cara errar um, dois, três, daqui a pouco não prestar mais. Então por isso que o Grêmio pretende trazer um jogador experiente, um goleiro experiente, Cara, a gente já falou tanto sobre isso desde o rebaixamento do Grêmio a gente falava o Grêmio precisa de um goleiro experiente. O Grêmio tem que ter um goleiro experiente até para trazer experiência para o goleiro novo que nós temos no elenco. E o goleiro novo é o Kaique, que tem muito a evoluir, tem muito a aprender e tem muitos frutos ainda também a colher no Grêmio. Então o Grêmio precisa ter dois goleiros. pode ser o Kaique, que eu concordo totalmente, mas tem que ter um goleiro também experiente para titular. Beleza? Gurizada, espero vocês. No Papo Copieiro, oito e meia da noite, vamos estar falando com o presidente do Grêmio, o E-Sports, sobre FIFA, sobre PES, sobre os projetos do Grêmio, o E-Sports para ano que vem, o que vem por aí, se vão ter outros jogos como, sei lá, Fortnite, Dota, LOL, CS, enfim, a gente vai ver o que o Grêmio pretende para ano que vem com esse time de E-Sports, de jogos digitais. Espero vocês lá, vai ter o link aqui na tela, só clicar, ativa a notificação e bora para a live lá no Papo Copieiro. Tamo junto, um abraço, valeu, falou, fui!